Olá pessoal, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui ao vivo na praia em Itaipuassu, pertinho da Avenida 1, onde está acontecendo hoje aqui o Circuito Brasileiro de Futebol e a quarta etapa, onde vai ter masculino e feminino e nós vamos falar aqui com o presidente aqui da MAF, ele é Fábio Carvalhedo e vai passar para vocês toda a programação oficial, tudo bem Fábio? Tudo bem, bom dia a todos, é o quarto ano, a quarta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol e começa hoje e amanhã, hoje nós temos o feminino que vai até aproximadamente às 15 horas e logo em seguida começa o masculino profissional, na quadra anexa nós teremos os amadores que são jogadores da região, da cidade de Maricá com alguns convidados de cidade de fora, então tudo para ser um espetáculo maravilhoso, como sempre, como todos os anos, agradecer a parceria de vocês sempre, da TV Itaipuassu, da Prefeitura de Maricá, o prefeito Fabiano Horta realmente sempre ajudando, o secretário de esporte tem sido Felipe Bittencum, a gratidão enorme, é um parceiro sempre e assim, diversão para todo mundo, né? E quantas duplas vamos ter aqui hoje? Hoje nós temos 20 duplas de vários estados do país, nós temos de Maceió, tem o pessoal de Espírito Santo, São Paulo, Manaus, enfim, são 20 duplas de profissional e 16, 20 duplas de profissionais masculinas e 16 femininas, também feminino do estado inteiro, do país inteiro crescendo muito também e isso refletindo na nossa cidade. E vai até que horário aqui hoje? Hoje deve ir aproximadamente umas 9 horas, vai até umas 9 horas, vai ter um food truck, vai ter um show e ao mesmo tempo tudo rolando, acontecendo e amanhã provavelmente até as 18. Então até as 21 horas tem muito jogo aqui gente e muito show, tem Zumba também, não é isso? Vamos ter Zumba, vamos ter Altinha, vamos ter foot mesa, diversos brindes, enfim, é atração para todo mundo, com a família, um espaço familiar, graças a Deus já é o quarto ano consecutivo que a gente realiza a cidade de Maricá, é a única cidade no país que já está 4 anos consecutivos e no calendário da Confederação Brasileira, devido ao nosso, ao trabalho conjunto de todos nós e é comparecer o evento e a gente se divertir. Teve um ano aí que vocês bateram o recorde, né, de inscrições? É, isso aí na verdade é com todo esse processo que a gente vem fazendo, nós criamos um campeonato maricaense de futebol, onde só jogam moradores de Maricá e o campeonato hoje é o maior municipal do país, hoje nós temos o último etapa que tiveram 120 duplas, então vale ressaltar que todo esse esforço é um conjunto, né, da prefeitura, do prefeito que apoia sempre esporte, do secretário do Bittencourt, do Fabiano Horta, enfim, e junto com a Máfia a gente conseguiu realizar um campeonato municipal muito satisfatório. Parabéns mais uma vez, tudo de bom aí, sábado e domingo, vem pra cá pessoal que ainda dá tempo. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Obrigado.